Será que eu posso passar qualquer tinta na fachada? Ah, seu Júlio, a tinta pra sua fachada precisa ter tecnologia elástica, que cobre e previne fissuras. Isso que é mandar na lata, hein? Tá ficando massa essa parede aí, hein? Massa corrida, que deixa a parede mais lisinha. Mandei na lata. Oh, se mandou. Opa, pintura à prova de criança? Mandei na lata, hein? Mandou mesmo. Pra pintar, construir ou reformar, você já sabe. Manda na lata, que na Virgínia você acha.